Mel Maia deixa a verilha de fora ao posar com biquíni cavadíssimo, ficou perfeito no corpaço dela. Já se inscreva no canal pra ver essa e mais notícias ótimas como essas, aqui no Babados dos Famosos. A atriz Mel Maia deixou os fãs impressionados, nesta quinta-feira 8 de setembro, ao publicar uma série de cliques bem ousados, usando um biquíni de cos alto mínimo. A peça pequenininha deixou em evidência o corpão da atriz. Ela também deixou à mostra as tatuagens estratégicas, que ostentem seu corpão sarado. Que paz terrível! Disparou ela que está curtindo dias de descanso no litoral pernambucano, após finalizar uma série de projetos profissionais misteriosos. O destino escolhido pela jovem foi Porto de Galinhas. Nos comentários ela foi muito exaltada pelos fãs, todos impressionados com sua beleza. Perfeita, disse um. Linda, comentou o outro. Ela é simplesmente gostosa. Brincou o outro também chocado com as curvas que ela ostenta. Vocês acharam que eu não ia malhar hoje? Hoje é dia de superior. Quem acorda cedo para malhar em um resort? Eu, declarou ela. Mesmo viajando para o Nordeste, na companhia de amigas, ela acordou cedo e colocou o corpão para se mexer. Aos 18 anos, ela pousou exibindo suas curvas, logo após cumprir a rotina de exercícios. Na frente do espelho, Mel Maia exibiu toda a sua beleza. Despedida. Mel Maia deixou os fãs emocionados ao publicar um desabafo. Em clima de despedida, ela afirmou que estava abalada. Após encerrar um grande projeto que a deixou muito envolvida, nos últimos meses, ela não deu detalhes. Com os olhos cheios de lágrimas, a atriz desabafou sobre o momento que estava vivendo. Cheguei em casa com os olhos inchados de tanto chorar no carro. Acabei um projeto hoje que estava muito apegada ao elenco e à equipe. É muito mais gostoso trabalhar com uma equipe maneira. Vou sentir muita falta. Desabafou ela em sua rede social. E você, o que acha sobre Mel Maia? Deixe sua opinião abaixo. Agora nosso vídeo chegou ao fim. Até o próximo. Música 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 Tchau, tchau.